Fala galera, mais vídeo aqui do canal e hoje vou gravar um vídeo do primeiro da nossa nova série survival e hoje estou com um amigo meu, Lincoln. Fala pessoal. E galera, vamos começar a série, já vou pegar madeira. O que a gente vai fazer? No primeiro episódio, acho que a gente tem que fazer meus primeiros, minerar. A gente vai minerar? Uhum. Será que vai dar certo? Porque isso aqui é uma ilha. É, mas é só cavar embaixo. Acho que não vai ter água não. Espero que não. Essas árvores são bem grandes, não dá para ter bastante madeira. Madeira, madeira, madeira. Deixa que eu faço a craft table. Vou colocar aqui no chão. Já vou fazer uma picareta. Pegar aqui as peiras. Tem bastante ovelha aqui, dá para pegar e fazer uma cama. Legal. Vamos então, vou. É mesmo, vou ter que fazer uma espada, né, para eu sobreviver à noite. Vamos naquela ilha ali para pegar pedra. Cureta. Cureta. E a espada de madeira. Pega a craft table aí. Que eu vou... Já fiz todos na craft table. Hum. Cadê você? Estou na outra ilha, eu estou vendo pedra. Tem muita ilha aqui. E eu achei pedra. E eu achei um usufando. Usufando. É mesmo, é pão. Me leve até onde você vai Que tal fazer a brasa na nossa casa No superterrâneo Embaixo da terra É, bora Deixa eu só ver se não vai cair a areia Quando eu quebrar aqui É melhor não fazer na areia Que... Olha Encontrei pássaros Um zumbi afogado Caramba, calma, tá aí Nossa, um zumbi afogado Quantos? Milhares Caramba, e um deles tá com Tridente, sai daí Meu Deus Morri Eita Mas daí eu te encontrei Onde é que você foi que tava eles? Foi pra gente pegar seus itens de novo Uma Olha Caio Um frango assado Frango normal, não assa? Bom, enquanto... Então pega a madeira aí de novo Que eu já vou construir a casa A gente perdeu duas Craft tables É Demorando um ano Pra fazer uma craft table Meu Minecraft tá travando um pouquinho Por quê? Não sei Acho que tem alguém Fazendo uma casa aqui Galera de iniciante Bem pequena Eu vou fazer uma casa subterrânea Tá Já vou fazer aqui uma espada De pedra Preciso de um lugar Ah, eu esqueci de fazer com a craft table Que é um lugar Olha, tem um bloco de melancia bem ali Vou pegar Dois blocos Muitos blocos Craft table Craft table Craft table Craft table Craft table Achei um panda Hã? Achei o panda que você tinha visto Cadê? Volta aqui, ovelha Agora eu sei o lugar Você por quatro Deve ser leque Deve ser leque Ah, não Vai ser muito pequeno Se for por quatro Cinco Vai ser por cinco Se não vai chegar na vida Quer dizer Claro que vai chegar na vida Agora vamos construir O resto da casa De pedra Depois de madeira De novo Porque vai acabar a pedra Quatro Cinco Pegando madeira E galera Esse vai ser o nosso primeiro episódio Já vai acabar Mais uma sim Vou entrar aqui Esse vídeo só vai ter 10 minutos Caramba, estou caindo Terminei minha casa Só falta eu fazer a porta Como é que está na sua casa subterrânea? Quando ela não está E galera, voltei aqui Deixa eu só fechar essa janela Agora estou tendo um problema aqui E eu só vou fazer a porta Olha galera Preciso de mais madeira Para fazer a minha porta Mais madeira O vídeo já vai acabar Só vou fazer a porta 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 Fiz a minha porta Galera Galera Esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau